Eu vou convocar agora a nossa colunista Rebeca Grise. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rebeca Grise foi comissária de bordo internacional por muitos anos. Eu pedi a Rebeca, por causa dessa sua experiência, que fosse ao centro de treinamento da TAM em São Paulo, mostrar como é que é a formação das comissárias de bordo, como é que elas são treinadas, o que fazer em situações de perigo. E você, que é uma moça que quer, de repente, se transformar numa comissária de bordo, qual é o percurso a percorrer? Vamos lá? Rebeca Grise. Oi, Amaury. Hoje estou a bordo de um voo muito especial. Ao invés de passageiros, nós temos comissários de bordo. Uma turma muito elegante, muito glamourosa, mas com uma rotina de trabalho muito árdua e de muita dedicação. Vamos acompanhar? Neste voo comigo, a comissária Monte Oliva, que tem 14 anos de experiência a bordo de aeronaves. Na verdade, nós não estamos numa aeronave. Nós estamos no que eles chamam de MOCAP, que é um simulador de situações de bordo. Monte Oliva, explica pra gente o que nós temos aqui. Bom, aqui nós temos o centro de treinamento de emergências, né? Aqui é onde nós aprimoramos os nossos conhecimentos teóricos e, em seguida, a nossa prática. Aqui, nesse lugar específico, nós trabalhamos com a parte de abertura e fechamento das portas das aeronaves. Nesse caso aqui específico, da porta principal. Mais adiante, nós temos as escorregadeiras, onde nós trabalhamos a parte de amerissagem. Monte Oliva, o que é necessário pra se tornar um comissário de bordo? Primeiramente, ele tem que ter o segundo grau completo, tem que ter conhecimento de algum idioma, em específico o inglês. Terão que fazer uma prova na ANAC para poder receber o certificado de licença de voo. Agora, aqui nesse espaço Monte Oliva, nós temos uma piscina. Tem um bote salva-vidas e tem um pessoal de colete salva-vidas dentro do bote. Explique isso pra mim. Bom, hoje essa aula, em específico, é aula de amerissagem. Ali nós podemos encontrar alguns colegas já com os coletes, fazendo o treinamento dentro do bote. A amerissagem é pouso na água? Pouso na água. E eles aprendem a entrar no bote, a sair do bote. E eles estão de roupa também, porque eles precisam sentir o peso da roupa quando está molhada no corpo, a dificuldade que tem de subir no bote. Mas não é impossível. Todo profissional de primeira linha, especialmente comissários, tem que saber lidar com situações curiosas e inusitadas. E eu acredito que você, com 14 anos de experiência, tem muita história engraçada pra contar pra gente. Conta uma que te veio na cabeça. Uma história engraçada é de um passageiro que tirou o sapato e estava com um odor, assim, um pouco desconfortável. E aí eu acabei oferecendo pra ele uma meia para o conforto dele, pra que aquele odor amenizasse. Não despertasse o voo inteiro, não acordasse as pessoas. E ele ficou, assim, gratificado pela minha atuação. E manter o pé dele aquecido e também por ele estar amenizando aquele odor que poderia estar incomodando alguns dos outros passageiros. Uma curiosidade bacana, Mauri, é que lá nos idos de 1930, a primeira comissária foi uma enfermeira, porque as pessoas passavam muito mal a bordo e precisavam de alguém que pudesse prestar uma assistência, realmente, a essas pessoas. Então, a Ellen Church foi a primeira comissária de bordo. Com certeza, ela foi a primeira comissária de bordo a prestar essa assistência, digamos, clínica a bordo para os passageiros naquela viagem. O corredor do avião também é chamado de passarela. Afinal, as aeromoças desfilam sua elegância e seus uniformes, que, aliás, são um capítulo à parte na história da aviação. Os uniformes sempre acompanharam as principais tendências da moda. Clássicos, modernos, futuristas. Estilistas famosos como Pucci já criaram moda para as aeromoças. Agora, a primeira classe é um capítulo à parte. Os casais dentro do avião, assim, os toaletes, existe muito essa movimentação de, de repente, o pessoal quer entrar junto, entra com a esposa, entra com o marido. Como vocês fazem essa fiscalização? Bom, nós não fiscalizamos, nós confiamos no passageiro, né? Porque é um ambiente público e as coisas proibidas são as coisas mais gostosas da vida, né? O que todo mundo diz. São os fetiches, né? Essa coisa de avião. Tanto o fetiche do voo em si, enfim, aconteceu alguma coisa no avião, mas o fetiche também em relação à comissária, ao profissional. Você acha que é o uniforme, a postura, a forma como vocês se comunicam? Qual a sua opinião em relação a essa coisa do fetiche, da comissária aguçar tanto a imaginação masculina? Eu acho que é um conjunto. Primeiramente, porque as pessoas têm medo de voar. 99% dos passageiros têm medo de voar. Então, quando ele vê uma moça bem posicionada, bem trajada, que se comunica de uma forma adequada, com sorriso... Eu acho que é um conjunto, assim. Eles admiram nossa profissão. Nós conseguimos falar um não apenas no olhar ou num sorriso. Monte Oliva, muito obrigada. Adorei essa tarde aqui nesse centro de treinamento de comissários. Muito boa experiência. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Parabéns para vocês também. José Isar, todo mundo acha que é fácil ser uma comissária de bordo. Você viu aí que é um treinamento intensivo. As meninas são extremamente preparadas para enfrentar qualquer tipo de situação. Já teve algum momento difícil em voo? Muito, Maurício. Tanto vários, porque toda semana eu tenho ido para Londrina. E quando chega lá, na hora de voltar, é difícil. É um problema. Você tem que ficar esperando. Senta no banco, senta no chão. Agora, graças a Deus, com certeza isso aqui já vai resolver. O problema é todo. Espero, né, Maurício? Quais são os problemas da aviação brasileira que você detecta? Hoje como advogado, não como político. Não. Hoje como advogado é esse problema da demora. Você nunca sabe quando você vai e se você volta. Tem sanções novas aí. É, inclusive muita gente já está sabendo. Você não pode esperar mais do que 15 minutos, ficar na fila mais do que 15 minutos. E não precisa mais ser idoso. Qualquer pessoa que você vê que está demorando, você pode gritar que eles vão ter que atender da melhor maneira possível. Olha aqui. Deixa eu pegar essa história da Rebeca Grise. E aqui direto de Terras, de São José, tem uma companhia aérea americana falando em fetiche. Todo mundo tem fetiche com comissários de bordo. Não minta e não diga que você não o tem. Todas as vezes que eu vou num avião que eu vou viajar, eu fico com meus olhos fechados, porque eu sou apaixonado pela minha esposa. É mesmo? Para você não cair em tentação. Mesmo que eu ficasse com os olhos abertos, eu não sinto absolutamente nada. Eu estou sempre achando que ela é melhor. Uma vez o que a minha companhia aérea americana fez, é uma companhia aérea estabelecida. É um voo exclusivo com as aeromoças que servem os passageiros usando peças de lingerie. Quero ver se você vai suportar isso. Coloca no ar. Empresários, e bota aspas aí nessa palavra, empresários estressados, têm direito a massagens, a pedicure, manicure, e acho até que etc. E muita coisa a mais que deve rolar. E não só homens têm esse privilégio, mulheres executivas também têm os seus privilégios. O André, que trabalha conosco, disse que se voar aí, não vai querer aterrissar nunca mais. Muitos dos nossos clientes não querem aterrissar, eles querem a gente continuar indo ao aeroporto. Eles dizem círculo e círculo, então, eu quero dizer, eles estão realmente interessados pela experiência, e nós estamos muito felizes nisso. Isar, ligeiramente vulgar, rimou. Isar, ligeiramente vulgar. O que você vai falar? Não fala nada, não fala nada. Ainda sobre o tema aviação, a Vitória Secrets, e apresentou, numa das suas últimas edições, o desfile, com modelos desfilando looks, que foram inspirados nas aeromoças. A gente falava aeromoça, agora são comissárias de bordo. E além de ser comissárias de bordo, são verdadeiras modelos, viu? Impressionante. Lindas comissárias de bordo. Estou escolhendo como antigamente, lembra? Eram muitas cabelos soltos, lisos, loiras, morenas bonitas, os olhos verdes, os olhos azuis. Hoje, realmente, a aviação está melhorando. Em homenagem a Florinda Bocan, grande atriz, que começou como comissária de bordo da Varig, e hoje é uma grande atriz. Vamos lá, vamos à aviação, bye, Vitória Secrets. I'm not in love, so don't forget it, it's just some silly phase that I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think that you got it made. I'm not in love, no, no, it's just because I'd like to say.